Você escolhe a cilindrada e a trajetória dessa madrugada Não se afoba, tamé, não se assanha, olha o bonde roubando o coração das piranha Partimos pro baile no flash, a mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal que aqui na capital só tem uns terrorista Vila hora, zona norte, recinto dos futuros sheik Que pra arte está toda aspirana, no camarote vai jogar no peixe Tip no tiza, você gosta e comenta com a amiga, os meninos são foda Pede mais e se aproxima, a procura de um bis, mas eu sei que você quer É um resumo do lado, tumultuando a luz de vela Você quer mansão lá em Paris ou a luz da lomba na favela? Você quer mansão lá pro Paris ou quer a luz da lomba? Aqui pela favela e nós rasga as madrugadas, sai sem deixar rastro Nós tá tipo chique, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume 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 Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Você escolhe a cilindrada e a trajetória dessa madrugada Não se afoba, também não se assanha Olha o bonde roubando o coração das piranha Partimos pro baile no flash Há mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal Que aqui na capital só tem uns terroristas Vila Hora, Zona Norte Recinto dos Futuros Sheik Que pra arte está toda aspirana No camarote vai jogando peixe Tip no tiza Você gosta e comenta com a amiga Os meninos são foda Pede mais e se aproxima A procura de um bis Mas eu sei que você quer um resumo do lado Como tu lá na luz de vela Você quer mansão lá em Paris Ou a luz da lomba Raco na favela Você quer mansão lá pro Paris Ou quer a luz da lomba Raco aqui pela favela E nós rasga as madrugadas Sai sem deixar rastro Nós tá tipo Sheik Mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu Quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume As gasas madrugadas Sai sem deixar rastro Nós tá tipo Sheik Mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu Quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo A luz e aumenta o volume 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 Obrigado.